A cor que eu quero é encontrar novamente Estou sozinho procurando você A cor que eu quero é encontrar novamente Olha dentro dos seus olhos e eu tenho você, você e eu O tempo passa, vai a noite e o dia vem É tudo em ti, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei na cor, mas não sei o amor O beijo, beijo, tá ruim Minha dor Tentei esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que este amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu venha disfarçar como estou O meu coração Te deve aceitar A superiura que este amor É isso aí pessoal, aqui é a TV Pantaneira Manda um grande abraço para a turma do Pantaneira Abração para a turma do Pantaneira Agora eu vou mostrar para vocês o pilar da casa aqui Como é que é o pilar da casa Gostaram aí da música? Se inscrevam no canal e deixem seu joinha Olha a transação aqui Olha o gerente da locadora O gerente aqui do estúdio aqui Que alugou o estúdio aqui para nós Ele que fez esse muro, esse pilar aqui Aqui é o Tonho Prado aqui Olha que chique O que que é isso que é transação Transação né Toca mais um Agora no pilar aqui Do negócio aqui Pessoal Entre no canal Entre no canal e se inscreva no canal da TV Pantaneira E dê a forzinha E vamos com mais uma música aí para nós Tchau 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 São coisas que me nascem no mundo E pensem no mundo as horas de mudar Trazendo para dentro da gente As coisas que a mente vão me buscar Trazendo para dentro da gente As coisas que a mente tem motivo Aí pessoal, se inscreva no canal e deixe a forzinha para nós E até o próximo vídeo, falou!